Oi pessoal, eu quero começar fazendo uma pergunta pra você. Qual a sua história? Se você não sabe responder, fica nesse vídeo porque eu vou te contar como ela é importante pro seu negócio, pra sua marca pessoal. Eu acredito que branding é storytelling, é você contar a história e através dessa história se conectar com seus clientes, seus consumidores. Uma ótima marca não começa com produto, não começa com um plano de negócios, toda grande ideia, toda marca lendária começa com uma história. Às vezes essa história tá profundamente entrelaçada com a história do fundador, do proprietário de um negócio. A questão é que a história da marca, ela é uma história distinta por si só. Se você ainda não conhece a história, se não passou um tempo pensando, trabalhando numa narrativa que explica o que faz o seu coração bater e o coração do seu negócio acelerar, então você ainda não começou a construir a sua marca. A verdade é que um bom marketing pode trazer as pessoas pro produto ou pro serviço, mas o que faz com que elas se mantenham por perto, sabe, conectadas com aquela marca pra que elas voltem a consumir aquele serviço ou produto é a história que faz com que elas se conectem com a marca. A promoção, o preço, o produto, isso não vai criar um vínculo entre você e eles, mas uma marca sólida vai. A marca é aquilo que traz vida pros seus funcionários, pros seus clientes, pros seus consumidores. Quando a marca é forte, uma empresa se concentra conscientemente nos seus valores, na sua história, seus produtos ou seus serviços podem se tornar uma parte da vida das pessoas. Nos melhores casos, essas empresas podem realmente influenciar a cultura de todo um setor de negócio e ir além. Mas Ju, por que a história é tão importante? Existe uma frase que eu gosto muito que fala assim, as pessoas se esquecerão do que você disse, mas elas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Essa é uma frase do Carl Burnett que eu acredito que fala muito sobre a história. A história consegue trazer à tona aquilo de mais precioso que existe dentro das pessoas, que são os sentimentos. É possível trazer inúmeros sentimentos diferentes pras pessoas de acordo com como você vai contar essa história, no que tem nela. Há muito poder no contar histórias, sabe? Mas eu vou deixar pra falar mais sobre isso num próximo vídeo. A autora e pesquisadora social Brennan Brown, que eu sou fã, já indiquei ela aqui pra vocês várias vezes, ela fala uma frase muito interessante. Talvez as histórias sejam apenas dados com uma alma. As empresas são movidas por dados e a coleta e a análise de quantidade cada vez maiores de dados se tornaram uma grande parte de qualquer negócio. Mas sem a marca, sem uma história convincente, como você vai saber quais dados serão mais valiosos para os seus negócios? Como você vai trabalhar as estratégias certas sem conseguir articular o que é importante pra sua empresa? Como você vai transmitir a alma da sua marca? Como uma história que reúne os principais valores, a exclusividade, o estilo da sua marca, você vai conseguir mostrar que entende a si mesmo e que entende os seus clientes também? Tá, Ju, mas como que eu vou começar a escrever essa história? A minha dica é, comece a pensar nos seus valores. Os principais valores são importantes pra sua marca e ajudam a impulsionar essa sua história. Os valores são o DNA e a base do seu negócio. As outras coisas sobre o seu negócio mudam conforme as condições, o mercado e os dados que você coleta, mas os principais valores não. Eles determinam como você vai conduzir os negócios e vai reagir às mudanças, às tomadas de decisão e não vão te impedir de evoluir. Os valores essenciais são importantes pra definir e pra aquelas pessoas que estão dentro da empresa entenderem bem a essência dela, mas nem sempre eles são declarados explicitamente. Em vez disso, eles são frequentemente demonstrados pelo produto, pelo serviço, pela inovação. Mas a história que a empresa conta sobre si mesma, sobre seus funcionários, sobre a maneira de fazer negócio, ajudam a definir esses valores na mente dos clientes e dos consumidores de forma clara. Isso acontece, gente, com algumas empresas que têm, por exemplo, valores fundamentais que os clientes estão dispostos a pagar preços mais altos por esse suporte, por esses valores. Outras vezes, seus valores são simples e diretos, porque seu negócio é assim. Como assim, Jô? Vou dar um exemplo pra vocês entenderem melhor. Quando os clientes procuram um banco, eles procuram que seja um banco confiável e seguro, não especialmente inovador, sabe? A chave pra você definir quais serão os valores fundamentais da sua empresa é que os clientes, os consumidores, vão procurar se refletir nos valores da empresa cujos produtos eles usam. Então, se os clientes se consideram fornecedores confiáveis pra sua família, eles vão responder a produtos e serviços que refletem essa crença de credibilidade, de segurança, de confiança. Outro ponto importante que a história traz é a singularidade. A sua proposta de venda exclusiva é algo que você precisa identificar na sua marca. O que diferencia o seu produto, o seu serviço, daqueles que vieram antes? Porque a sua empresa vale mais do que os concorrentes. De acordo com um artigo que eu li do Joy Pudman na Conversation Engineer, ele fala que uma proposta de venda exclusiva é o que a sua empresa deve representar e o que diferencia a sua empresa dos outros por causa da sua posição. Em vez de tentar ser reconhecido por tudo, as empresas com uma proposta de venda exclusiva representam algo específico. E isso se torna aquilo pelo qual você é conhecido. Isso é muito interessante da gente pensar, gente. E ele continua dizendo que as empresas e essas marcas precisam decidir pelo que serão conhecidas. Ser muito geral, gente, tentando ser bom em tudo, agradar a todos, deixa uma empresa sem vantagem competitiva. O seu negócio, a sua marca pessoal, ela não fica sendo identificada por algo. As pessoas não vão lembrar de você e pensar naquilo que você é bom. Elas podem ficar meio confusas, sabe? Em outras palavras, uma proposta de venda exclusiva define o seu nicho, o seu público. Em termos simples, quando você decide oferecer preços baixos, você não deve oferecer outros serviços que aumentam o preço. Quando você decide oferecer uma alta qualidade, você não concorre com o preço. Porque isso não é possível com base no seu nicho, na proposta de venda. Se você estiver operando em um mercado lotado, tiver produto ou serviço difícil de se diferenciar, a sua marca vai ser chave para o nicho que você pode ocupar sozinho. Talvez você crie um nicho novo. Para finalizar a sua história, é interessante você pensar no estilo da sua marca. Toda marca deve ter um estilo. Identifique ele e alinhe ele com a sua história. O estilo pode ser visual, como um logotipo, as cores que você vai usar, a identidade visual, um conceito, as roupas, o cabelo, os acessórios, a maquiagem. Tudo isso forma o seu estilo. A construção de estilo baseada em uma marca. Isso envolve o visual, isso envolve o conceito que você quer trazer, de repente relaxado, flexível. Isso envolve as músicas. Mas pode ser uma música tema, uma trilha sonora, um efeito sonoro. Pode ser também o vocabulário que você usa, o tom de voz, a maneira que você gesticula, que você comunica. Mas uma coisa interessante de se pensar é que as empresas podem evoluir em sua aparência. Mas a história é sempre a mesma. Então é possível você mudar, de repente, o seu estereótipo e contar a sua história de uma forma diferente, entende? Branding é uma forma ritualizada de contar a história e gerar conexão, entre cliente, consumidor, produto, serviço. Essa constante necessidade de continuar contando a história é uma das razões pelas quais a necessidade de tantos criadores de conteúdo evoluiu. Escritores, profissionais de marketing, de conteúdo, youtubers, influencers. Até os clientes participam dessa narrativa, guiados pela compreensão, consciente ou inconsciente, dos valores, da exclusividade e do estilo da marca. Espero que eu tenha te dado alguns insights por aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!